Hoje nós vamos estudar os órgãos vegetais, a área da biologia que é designada como organologia vegetal. Existem dois tipos de órgãos vegetais, órgãos que são vegetativos, estão relacionados à manutenção da vida da planta, que são a raiz, o caule e as folhas, e existem órgãos que são classificados como reprodutivos. São órgãos, logicamente, relacionados à reprodução do vegetal, que são a flor, o fruto e a semente. Primeiramente, nós vamos estudar os órgãos vegetativos, começando pela raiz. Então, a raiz é um órgão que está relacionado à fixação da planta ao solo, além da absorção de água e minerais, que constituem a seiva bruta. Em algumas raízes, a gente também tem o armazenamento de substâncias. Esse órgão é um órgão que é aclorofilado e que geralmente é subterrâneo. Nessas imagens, nós observamos o crescimento dos cortes transversais, evidenciando o crescimento primário e o crescimento secundário da raiz. No crescimento primário, onde a gente observa a estrutura primária da raiz, nós podemos observar a epiderme. Essa epiderme é um tecido de revestimento externo, que é aclorofilado, não tem a presença de estômatos e apresenta inúmeros pelos, em uma região chamada de zona pilífera. Esses pelos é que absorvem a água e os sãs minerais do solo. Temos o córtex. O córtex é formado pelo parêntema cortical e pela endodérmica. Essa região pode fazer armazenamento de amido em estruturas chamadas leucoplastos e ela também não apresenta cloroplastos. Temos também a região do cilindro vascular, onde nós temos o periciclo e temos os tecidos vasculares, que são o chilema e o floema primários. Aqui na estrutura secundária, o crescimento primário é o crescimento longitudinal, em comprimento. O crescimento secundário é o crescimento em espessura. Aqui nós observamos a presença do câmbio vascular. Ele vai produzir o floema e o chilema secundários, um para dentro e outro para fora. O chilema para dentro e o floema para fora. Com isso, a gente vai ter um aumento da espessura do cilindro central. Acompanhando esse engrossamento do cilindro central, nós temos a formação do felogênio, que vai originar a filoderme para a parte de dentro e o suber para a parte de fora. Ao conjunto formado pelo felogênio, pela filoderme e pelo suber, a gente chama de periderme. Isso nós já vimos quando vimos a histologia vegetal. Partes da raiz. Então, a gente consegue observar aqui essa região, bem na extremidade, que se chama coifa ou calitra. Essa é uma estrutura, parece uma capinha, que vai proteger, vai envolver a extremidade da raiz. Vai proteger o quê? O meristema radicular. Já que esse tecido é o tecido que promove o crescimento do vegetal e o atrito com o solo, devido ao crescimento da raiz, poderia matar essas células meristemáticas e comprometer ou até não deixar que ocorra o crescimento do vegetal. Temos uma zona que a gente chama de zona de distensão ou zona lisa de crescimento. Aqui, as células que surgiram por mitoses sucessivas da zona meristemática, elas vão crescer. Aqui, temos a zona ou região pilífera, aonde as células epidérmicas, elas são dotadas de pelos absorventes, que vão absorver a água e os sais minerais que a planta precisa, a maior parte. Temos a região dos ramos secundários ou região de ramificação. Essa região, a gente vai ter o surgimento de novas raízes, que são as raízes laterais, que surgem a partir dessa raiz, que é a raiz principal. Aqui, nós temos o colo ou coleto, que é a região de transição com o caule, e aqui o caule. Tipos de raiz. Então, primeiro, é a raiz axial ou pivotante. Nesse tipo de raiz, a gente observa uma raiz principal, da onde vão partir as raízes secundárias. É característico de giminospermas e de angiospermas dicotiledôminas. O segundo tipo é a raiz fasciculada. Aqui, a gente não vê uma raiz principal, o que a gente vê é um conjunto de raízes secundárias que são bem desenvolvidas. Essa raiz fasciculada também pode ser chamada de raiz encabeleira. Ela é típica de angiospermas monocotiledôminas. Esse tipo de raiz, ele fixa bem as camadas superficiais do solo, o que contribui para evitar a erosão. O próximo tipo é a raiz tuberosa. A raiz tuberosa, ela armazena substâncias de reserva, né? Amido. E ela fica entumecida, ela cresce. Então, além da cenoura que está aí, são outros exemplos. A batata doce, a mandioca, a beterraba, o nabo e o rabanete. Esses três tipos são raízes subterrâneas. Já quanto às raízes aéreas, a primeira que está aí é raiz escora ou raiz adventícia. Essa raiz, ela parte diretamente do caulo, a gente pode observar aqui, né? E ela vai auxiliar a fixação do vegetal em ambientes lodosos. O segundo tipo é a raiz tabular. A raiz tabular, ela é uma raiz que é grande, é bem desenvolvida, que vai aumentar a estabilidade da planta e pode atuar também como raiz respiratória. O terceiro tipo é a raiz estrangulante. Essa raiz estrangulante é típica de plantas parasitas, só que ela não penetra na hospedeira para roubar a seiva. O que ela faz é estrangular a hospedeira, né? Que vai acabar morrendo porque não consegue se desenvolver. O próximo tipo aqui é a raiz respiratória. A raiz respiratória é também chamada de pneumatóforo. Esse tipo de raiz, ele vai se desenvolver em locais onde o solo é pobre em oxigênio, como é o caso dos manguezais. Então, a raiz, ela cresce, né? Para fora do solo, já que é uma raiz aérea. E ela tem pequenos orifícios que vão realizar as trocas gasosas. A próxima são as raízes grampiformes. Essas são também raízes aéreas, né? Que tem o formatinho de um grampo que vão auxiliar a fixação da planta em algum suporte. É o caso das eras e trepadeiras. Raiz e cintura. A raiz cintura, ela vai se desenvolver ao redor de um suporte. Ela é comum em plantas epífitas, como é o caso da orquídea que está mostrando nessa imagem. E, por último, nós temos outro tipo de raiz de planta parasita, que são os austórios. Esses austórios também são chamados de raízes sugadoras. Elas são fininhas e elas vão penetrar no caule da hospedeira para roubar a seiva. E aí, nós temos dois tipos, então, de plantas parasitas. Por exemplo, a erva de passarinho é considerada hemiparasita. Por quê? Ela rouba a seiva bruta. Já o cipó-chumbo é considerado como o holoparasita ou parasita verdadeiro, porque ela rouba a seiva elaborada. As raízes aquáticas, são raízes que crescem na água, né? Elas não têm nem zona pilífera, nem coifa. Só que elas têm um parênquima erífero, né? Aqueles tecidos, lembram? Tecidos de preenchimento que nós estudamos na histologia. Esse parênquima erífero é bastante desenvolvido, vai permitir a flutuação da planta. É o caso do água-pé. Agora, vamos ao segundo órgão vegetativo, que é o caule. O caule, ele está relacionado à integração entre as raízes e as folhas, né? É o local onde vão se inserir essas estruturas. O caule também vai fazer a condução de água e sars minerais, que constituem a seiva bruta até as folhas, né? Com sentido ascendente. E também de água e compostos orgânicos, que constituem a seiva elaborada em sentido descendente, né? Das folhas, que é o órgão sede da fotossíntese, para todas as partes vivas da planta. Aqui nós vemos dois cortes, né? Um do crescimento primário do caule e o outro do crescimento secundário. O caule, além dessas funções que eu já citei, ele pode realizar a fotossíntese, quando ele é verde, né? Ou seja, quando ele é clorofilado. E, algumas vezes, eles também fazem armazenamento de reserva. Fazem armazenamento de substâncias de reserva, que é o caso do amido. Partes do caule. Então, a gente observa aqui, essa estrutura aqui na extremidade se chama gema ou gomo terminal, que é responsável pelo crescimento do vegetal. Além dessa gema terminal, nós temos as gemas axilares ou gemas laterais. Essas gemas axilares, elas estão relacionadas à produção de folhas ou de ramos folhosos. Nós temos também o nó. O nó é a região de onde saem as folhas, as flores e as ramificações do caule. E a região entre dois nós, né? Aqui e aqui também, se chama entrenó. Tipos de caule. Então, quanto aos caules, que são caules aéreos. Nós temos o primeiro tipo aqui, é o caule do tipo tronco, que é comum em árvores e arbustos. A casca é bastante espessada e lenhosa. É característico de cotiledones e também de gimnospernas. O segundo tipo é o caule chamado estipe. São caules alongados e cilíndricos, sem ramificações, onde as folhas, elas ficam na ponta, né? Na extremidade. É o caso dos coqueiros e das palmeiras. Aqui, nós vemos dois exemplos de um caule chamado como. No como, a gente vê os nós, aqui e aqui, aqui que a gente também consegue observar. E os entrenóis, eles são bem evidentes, tá? E aí, eu posso ter dois tipos de como. O como oco, que é o caso do bambu. E temos também o como, que é preenchido por substâncias de reserva, como o exemplo da cana de açúcar. Esse próximo tipo de caule é a haste. A haste é clorofilada e é maleável. Ela é típica de herbáceas e plantas jovens. O próximo é o cladódio, que a gente observa nos cactos. Nesse cactos, esse cladódio, ele pode exercer diversas funções. Tanto reservar água e nutrientes, como também realizar fotossíntese, quando ele é, porque ele é clorofilado, certo? Aqui nós temos os caules rastejantes. Esses caules são pouco resistentes e crescem apoiados ao solo. Aqui a gente vê o exemplo da melancia, mas tem o exemplo também do morangueiro. Os caules trepadores, eles são caules que são muito flexíveis, bastante maleáveis, e que vão necessitar de uma escora em algum suporte. Aqui nós terminamos os tipos de caules aéreos. Agora vamos aos caules aquáticos. Os caules aquáticos se desenvolvem dentro da água. Eles podem ser clorofilados e vão apresentar também o parênquima aerífero bem desenvolvido, o que possibilita a flutuação. A gente vê essa imagem aí, que é da Vitória Rete. Caules subterrâneos. Caules subterrâneos. Os caules subterrâneos, eles se desenvolvem paralelamente ao solo, enterrados bem juntinho da superfície. E nós temos três tipos, o tubérculo, o bulbo e o risoma. O tubérculo é um tipo de caule subterrâneo que vai armazenar uma grande quantidade de energia na forma de amido. Ele vai auxiliar a plantinha nas épocas em que ela tenha baixa luminosidade e também escassez de água. Aqui nós temos o exemplo da batata inglesa e do inhame. O caule do tipo bulbo é um caule muito pequeno. Normalmente ele é rodeado por folhas modificadas, que são chamadas de catáforos, e que armazenam substâncias nutritivas. É o caso da cebola e do alho. E o último tipo é o risoma. Esses crescem horizontalmente sob o solo e produzem ramos e folhas que são aéreas. É o exemplo da bananeira que a gente está vendo aí na imagem e também do gengibre. Terceiro e último órgão vegetativo são as folhas. Então, as folhas são órgãos que, logo que a gente fala, a gente lembra de fotossíntese, né? Que é a principal função das folhas. É um órgão que é laminar, que é clorofilado, só que além da realização da fotossíntese, ela também pode fazer as trocas gasosas, pode fazer transpiração e pode fazer agutação. Aqui nós temos uma imagem mostrando uma folha completa, né? Ela tem quatro componentes. A bainha, as estípulas, o pecilo e o limbo. O limbo é a parte laminar, onde se localizam os parênquimas clorofilados, né? Que são os parênquimas relacionados a fotossíntese, que é classificado em palissático e lapnozio. É também nessa região do limbo, onde estão presentes os estômagos, que fazem a evapotranspiração e permitem as trocas gasosas. Temos o pecilo. O pecilo é o cabinho da folha. Temos a bainha, que vai prender a folha ao caule. E temos as estícolas. As estícolas são as estruturas que vão proteger o meristema da folha. Aqui nós temos uma imagem, né? Um corte, onde a gente observa um corte na folha. Tipos de folha. Aqui nós podemos classificar as folhas de diversas formas. Aqui botei dois exemplos. A classificação quanto às nervuras. Nós temos nervuras que são paralelinérvias, típicas de monocotiledôneas. Os feixes de condução, eles são paralelos. E as peninérvias. Nas peninérvias, que são características de cotiledôneas, nós temos uma nervura principal de onde vão se ramificar as nervuras secundárias. Outro tipo de classificação é quanto ao limbo. Então, nós temos folhas de limbo simples. O limbo não é dividido. E temos folhas que são consideradas compostas, porque o limbo é dividido em várias partes. Nesse caso, cada folhinha, cada partezinha do limbo vai ser chamada de folhilo. Adaptações caulinares e foliares. A gente observa aqui os espinhos. Os espinhos, além de evitar a desidratação, no caso de plantas que vivem em ambientes bastante secos, eles vão também dar proteção ao vegetal contra animais erguidos. Temos as brácteas. As brácteas, elas são coloridas para atrair animais polinizadores. Temos as gavinhas. As gavinhas, elas se enrolam a um suporte para permitir a fixação do vegetal. Temos os catáfilos, que a gente falou ainda há pouco, que são espécies de escama que vão proteger as gemas ou então vão fazer acúmulo de nutrientes. Nós temos os cotilédones. Os cotilédones são as folhas embrionárias, que vão fazer armazenamento de nutrientes para o embrião. Aqui a gente está vendo uma imagem de uma dicotiledônea. Temos os filódeos, que estão aqui, que são folhas reduzidas, não apresentam limbo. E nas plantas carnívoras, nós temos essas folhas atuando como se fossem uma armadilha, para capturar insetos e outros animais. Agora, vamos estudar os órgãos reprodutivos. Vou falar rapidamente sobre a flor, porque a gente já estudou a flor quando falamos sobre as angiospermas. A flor é o órgão reprodutivo das plantas superiores, que são as angiospermas. Ele é constituído por quatro conjuntos de folhas modificados, que são os verticilos florais. Nós temos verticilos de proteção, que são as sépalas, que vão constituir o cálice, o conjunto, e temos as pétalas. As sépalas, elas são verdes, e as pétalas, elas são coloridas, são vistosas para atrair polinizadores. O conjunto dessas pétalas formam a corola. Já os verticilos de reprodução são o androceu, que é o conjunto de estames, o aparelho reprodutor masculino, e o gineceu, que é o conjunto de carpelos, que é o aparelho reprodutor feminino. Aqui a gente vê a organização de uma flor completa. Além dessas estruturas, nós temos o pedúnculo floral, que vai unir a flor ao raminho, e temos o receptáculo floral, aonde nós vamos ter a inserção do cálice e da corola. Aqui nós observamos o androceu, que é o aparelho reprodutor masculino, onde vai ser produzido os gametas masculinos, que são chamados de núcleos espermáticos. no gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino, nós temos a produção do gameta masculino, que é a oasfera. Então, só lembrando, no interior do grão de pólen tem os núcleos espermáticos, esse pólen pode ser levado por diversas formas, é o mecanismo da polinização, que nós vamos falar daqui a pouco. Quando ele cai na parte feminina da planta, ele vai germinar e vai em direção ao ovário. Essa germinação do grão de pólen forma o tubo polínico. E aí, vai ter o encontro dos núcleos espermáticos com algumas células presentes no ovário. Então, um dos núcleos espermáticos vai se juntar à oasfera, formando o embrião, que é diploide, então, é uma célula N, que é o núcleo espermático, mais outra célula N, que é a oasfera. Então, vai dar origem ao embrião, que é 2N. Quando o segundo núcleo espermático se junta a dois núcleos polares, então, nós vamos ter a formação de uma estrutura que é triploide, que é o endosperma, que é um material de reserva nutritiva para o embrião. Aqui, nós observamos o embrião, que fica protegidinho no interior da semente, forma-se o fruto e a semente, em condições adequadas, ela vai germinar, originando um novo ciclo. Bom, falei que ia falar sobre a polinização, o transporte do grão de pólen da parte masculina até a parte feminina da flor. Então, a partir desse processo, é que tem o contato do gameta feminino com o gameta masculino. Esse transporte do pólen, a polinização, ela pode ser feita por agentes, polinizadores, que podem ser insetos, e aí, a gente chama esse tipo de polinização de entomofilia, pode ser feito pela água, que é a hidrofilia, pode ser feita pelo vento, a nemofilia, ou pode ser feita por pássaros, ornitofilia. Depois que ocorre a polinização e a fecundação, a flor, ela se degenera e vai sobrar apenas o pedúnculo e o ovário contendo os ovos. O óvulo vai originar a semente e o ovário vai originar o fruto. Bom, aqui, está mostrando o mecanismo da fecundação. Então, lembrando a vocês, nas angiospermas, a fecundação é dupla. Por quê? Um dos núcleos espermáticos, né, que está lá dentro do grão de pólen, que germinou, formou o tubo polínico, né, transportando esses núcleos espermáticos. Um desses núcleos espermáticos se juntam ao esfermo. N mais N vai dar origem ao embrião, que é 2N. E temos o outro núcleo espermático se juntando aos dois núcleos polares. Então, seria N mais N mais N, formando o endosperma, que é triploide. O endosperma, mais uma vez falando, é um tecido que é de reserva de nutrientes para o embrião. O fruto agora. Bom, o fruto, ele vai se originar do desenvolvimento do ovário. Nós temos no fruto o pericarpo, que vai ser resultante do desenvolvimento das paredes do ovário. E aí, nós conseguimos observar nesse pericarpo o epicarpo, que seria a parte externa, né, a casca. temos o mesocarpo, que é a parte intermediária, que é a parte comestível, né, onde vai ser acumulado substâncias nutritivas. E temos o endocarpo, que é a camada mais interna. E aqui, nós temos a presença da semente. A semente vai ser resultante do desenvolvimento do óvulo. Então, o ovário, que é externo, dá origem ao fruto. O óvulo, que fica dentro do ovário, dá origem a semente. Existem, no entanto, alguns frutos que a parte que a gente come não é o ovário desenvolvido, né, como, por exemplo, no caju. Esse tipo de fruto, a gente chama de pseudofruto. No caso do caju que eu falei, a parte que se hipertrofia é o pedúnculo floral. No caso da maçã, da pele, do morango, a parte que se desenvolve é o receptáculo floral. Então, toda vez, que a parte que é cometível não é originária do ovário, a gente chama de pseudofruto. Bom, como é que a gente classifica um fruto? A gente pode classificar quanto a consistência e aí nós temos frutos carnosos e frutos secos. Os frutos carnosos, eles têm o pericarpo que é suculento. já os frutos secos, os frutos secos, eles vão ter o pericarpo seco. Outra forma de classificar é quanto a decência. O que é a decência? Como o fruto libera a semente. Então, nós temos frutos que são chamados de decentes, que liberam naturalmente a semente e temos frutos que são chamados de indecentes, que só vão liberar a semente quando o pericarpo apodrece. Aqui, nós temos alguns exemplos. Então, o fruto carnoso, a gente pode ter a baga, onde o fruto tem uma ou várias sementes, são sementes soltas. O exemplo que está aí é o mamão, a melancia, a goiaba, entre outros. E temos o fruto que é do tipo drupas. Nesse caso, o endocarpo é duro e dentro desse endocarpo duro nós temos a semente. É o caso da manga, do pêssego e do abacate. Quanto aos frutos decentes, eles liberam quando maduro a semente, naturalmente, e os frutos indecentes não se abrem quando maduros. Só vão liberar a semente, como eu falei, quando o pericarpo apodrece. Está difícil hoje de falar. Vemos aqui alguns exemplos de diversos tipos de fruto. Frutos partenocárpicos. Os frutos partenocárpicos, eles se desenvolvem não pela fecundação, mas pela ação de hormônios vegetais que são chamados de fitohormônios. O exemplo que nós temos são a banana, a laranja baía e o limão tai-ti. Esses tipos de frutos, eles não têm semente. E se eu do fruto, nós já falamos, vou falar novamente só para não esquecer, então a parte carnosa, que é a parte comestível, não é originada do ovário, mas de outras estruturas florais. Aí nós podemos classificar em frutos simples, quando a parte comestível se origina do receptáculo, é o exemplo da maçã e da pera. Então o fruto está dentro da parte comestível, aqui a imagem. No pedúnculo, o exemplo, quando é o pedúnculo que se desenvolve, nós temos o exemplo do caju, que o fruto verdadeiro é a castanha. Temos também pseudosfrutos que são compostos, aqui a parte comestível vai se originar do desenvolvimento do receptáculo de uma flor, só que essa flor contém vários ovários, é o caso do morango e da framboesa. Temos frutos, pseudosfrutos múltiplos, que são derivados de uma, que são chamados de infrutecências e são originados de uma inflorescência, é o caso do abacaxi, da amora e do figo. Sementes, 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 sementes. Bom, a semente é derivada do óvulo que se desenvolveu e se modificou. A semente tem um envoltório que é a casca ou o tegumento, que pode ser mais ou menos rígido. No interior dessa semente nós temos o embriãozinho que é, vai originar uma nova planta futuramente e temos aquele endosperma ou algúmio que é a substância de reserva. Quando essa semente está em condições favoráveis, tanto externa quanto internamente, ela pode começar o processo de germinação. Mas quais são esses fatores que podem interferir? Então, aqui temos a umidade, o oxigênio, a maturação da semente, entre outros. Bom, as sementes elas podem sofrer processo de dispersão, que é o transporte, a gente também pode chamar de dispersão, transporte tanto de semente quanto de frutos. Isso é bastante vantajoso para a planta porque ela tem maior possibilidade tanto de sucesso de germinação como alcance de novos locais. como que essa dispersão ela pode ser feita? Ela pode ser feita pelo vento, que é chamada de anemocoria. Então, sementes são bem leves, assim como os frutos, com pelos ou expansões laterais, expansões aladas, que vão permitir o transporte pelo vento. É o caso do dente de leão. Esse transporte pode ser feito por animais, que é chamado de zoocoria, e aí o transporte é dentro do trato digestivo do animal, como é o caso da pitanga, o animal engole a semente e vai transportar, ou pode ir presa no corpo desses animais. Eles têm expansões que vão agarrar no pelo, geralmente, que é o caso do carrapicho. O transporte pode ser feito pela água, então, sementes ou flutos que retenham ar para flutuação podem ser transportados pela água, é o caso do corpo da baía. E temos a autocoria, que a própria planta é que vai dispersar essas sementes, através da decência dos frutos, da abertura. São frutos explosivos, como é o caso, vão lançar as sementes longe, que é o caso da mamona. Agora vamos falar um pouquinho sobre a reprodução assexuada nos vegetais, nós também já falamos sobre isso, vou só relembrar. Então, a propagação vegetativa é um tipo de reprodução assexuada, que é feita através de fragmentos ou gemas de plantas de pteridófitas, de minospermas e angiospermas. Pode ocorrer em diferentes órgãos vegetais e vão originar plantas com o mesmo material genético, ou seja, vão originar clones, como está escrito aqui. Os seres humanos utilizam muito dessa reprodução vegetativa em plantas de interesse econômico, esses métodos assexuados para tentar garantir a manutenção daquela característica que é considerada boa. Então, o primeiro que está aí é a estaquia, é feita por estacas de caules, de ramos ou de folhas. As estacas contendo as gemas são cortadas, a extremidade da base é enterrada no solo e origina raízes. O segundo tipo é mergulia. Na mergulia, esse processo é usado em arbustos e plantas com caule rastejantes ou de ramos que sejam baixos. Então, vai se inclinar o ramo da planta mãe, que vai ser enterrado e aí ele vai enraizar e a nova planta pode ser separada da planta original. O porquia nós vamos fazer um pequeno corte no ramo, vai envolver essa região com saco plástico contendo material orgânico. Depois que essa região enraiza, vai separar o ramo que vai ser plantado. E o último tipo é a enxertia. Então, na enxertia tem um pequeno corte em um ramo da planta que a gente chama de planta cavalo ou porta enxerto para onde ela vai ser transplantada, onde vai ser feito o enxerto. após o enraizamento, a planta cavaleira plantada no solo. Bom, chegamos ao final de mais uma aula, tá? Um grande beijo, morrendo de saudades e até a próxima!